Tem umas coaches aí que vêm querendo enganar vocês, falar em polaridade masculina e feminina, não, porque a mulher não pode estar no polo masculino, tem que estar no polo feminino, mas ao mesmo tempo elas vão falar que mulher tem que ser bancada, que o homem tem que pagar tudo, e mano, então, meu irmão, vocês têm que ficar muito de olho aberto com essas porcarias aí de conteúdo de deusa rara, não sei o quê, que essa mulherada aí fica falando, que tem que bancar mulher, e mulher é artigo de luxo, e é caro, não sei o quê, blá blá blá, e luxo, e glamour, vocês têm que ficar de olho nisso. Ó, meu querido, sexta-feira eu quero ir no restaurante tal, sábado no tal, domingo no tal, e aí vamos dar uma volta no shopping, você me compra uma roupa assim assada e brinco, não sei o quê, mano, você tá de brincadeira, né, velho? Eu não tô nem aí, mano. Bruno, meu cunhado sofria demais com a minha irmã. Infelizmente, ela é modernete de Instagram. Muitas das vezes ficavam brigados, e o motivo é porque o meu cunhado ficava sem dinheiro justamente porque eles gastavam muito quando saíam juntos. Mano, brincadeira, né, brother? Olha essa mulherada como é que tá. É por isso que, cara, hoje em dia, é aquilo que elas falam, camarada que ganha 10 mil reais é... Não presta, mano. Gente, agora eu vou ser sincera com vocês. Assalariado, quanto? A mulher saindo com o camarada, fazendo ele gastar toda a grana dele, aí, óbvio, uma hora de tanto gastar, o cara fica descapitalizado, né, tem que esperar cair o salário de novo, e aí, mano, isso é louco. Infelizmente, Yusuke, sua irmã é a Modernete de Instagram, e, velho, o que resta é... Mas aí eu não sei, enfim, eles terminaram? O que aconteceu aí? Se for que eles ficaram brigados, mas você não falou se eles ainda estão juntos. Outro dia eu até tava falando sobre isso. Essa mulherada aí, que... Ai, nossa, é conservadora, mas gosta de luxo, e uma vida de glamour e luxos, e só restaurantes caros e roupinhas, e não sei o quê, meu irmão, você vai se relacionar com uma mulher dessa, você tá achando, você tá imaginando que essa mulher não vai querer gastar o teu dinheiro, que essa mulher aí que vive essa vida de luxos, e mimos, e etc, às vezes ela é bancada pelo pai, né, às vezes é do próprio bolso dela, mas mesmo que seja do bolso dela. Você acha que essa mulher, uma vez que você esteja se relacionando com ela, ela não vai colocar você pra gastar dinheiro com ela? Ó, independente de ser de criação, tá ligado? Porque muita mulher é assim de criação, é a mãe que fica falando, não, você tem que arrumar um homem rico, o homem tem que te bancar e tal, não sei o quê, independente de ser de criação, independente dela ter sido doutrinada aí por digital influencer que fala que, ai, mulher é artigo de luxo, tem que bancar mesmo, não sei o quê, ou, de repente, não é nem digital influencer, as garotas que ela segue, de repente é até coach, tá ligado? É coach de, ai, nossa, porque hoje em dia tem isso, tem umas coach que falam, ai, energia, mulher é energia young, não sei o quê, não, você tá no polo, tem umas coaches aí que vêm querer enganar vocês, falar em polaridade masculina e feminina, não, porque a mulher não pode estar no polo masculino, tem que estar no polo feminino, mas ao mesmo tempo elas vão falar que mulher tem que ser bancada, que o homem tem que pagar tudo, e, mano, então, meu irmão, vocês tem que ficar muito de olho aberto com essas porcarias aí de conteúdo de deusa rara, não sei o quê, que essa mulherada aí fica falando que tem que bancar mulher, e mulher é artigo de luxo, e é caro, não sei o quê, blá, blá, e luxo, e glamour, vocês tem que ficar de olho nisso agora. Meu irmão, conheceu a mulher, a mulher já está com esses papos aí de querer gastar a sua grana, porque olha só, entendam, eu estou com uma mulher, ontem, ontem eu saí para jantar, eu fui no lugar relativamente caro, a conta deu, eu paguei, paguei a parte dela, deu, deu tipo, acho que cento, cento e trinta conto, um negócio assim, cento e trinta, cento e quarenta conto, foi num restaurante bem maneiro ontem, só que mano, eu fui lá porque eu quis ir lá, foi eu, a gata, foi o amigo meu, eu paguei o meu e o dela, mas eu quis ir lá, virei e falei, ó, vamos no restaurante tal, que eu fazia tempo, mano, há mais de um ano eu não ia nesse restaurante, um restaurante peruano, e aí eu quis ir lá, tá ligado, e aí eu fui e paguei, mano, agora, se a garota vira pra mim e fala, ó, esse final de semana, a gente vai no restaurante tal, quer dizer, esse final de semana não, ó, meu querido, sexta-feira eu quero ir no restaurante tal, sábado no tal, domingo no tal, e aí vamos dar uma volta no shopping, você me compra uma roupa assim, assada e brinco, não sei o que, mano, você tá de brincadeira, né, velho, eu não tô nem aí, mano, não tem possibilidade, mano, não tem possibilidade, deu bancar uma mulher nessas circunstâncias, então, brother, você conheceu a mulher, ela já veio com esses papos de cara, mano, já é a bola de terça, tá ligado, nem, nem, nem entra numa, porque não vai rolar, brother, não vai rolar, você vai, você vai se dar mal aí, você vai perder grana, e agora, coisa importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar meu ebook, Gratis Homem de Alto Valor, porque nesse ebook, eu vou te dar algumas dicas avançadas, de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima, e você se tornar um homem foda, que você nasceu para ser, beleza? Agora, eu quero saber o que você achou, desse vídeo, você concorda comigo, ou você discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback, é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever, para você continuar acompanhando meus vídeos, e se você ainda não baixou meu ebook, Gratis Homem de Alto Valor, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço, e até a próxima. Tchau, Tchau,